Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba E vamos ver pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje um vídeo bem rapidinho Só pra falar pra vocês, informar a vocês Que enfim saiu o anúncio oficial da Konami Sobre o PS 2019 E saiu de uma forma muito inusitada Em que eu vou estar falando pra vocês aqui até o final do vídeo Então fica até o final pra você entender melhor Como é que vai funcionar Porque eles já anunciaram quando e onde sairá Todas as informações e inclusive o teaser trailer oficial Já divulgaram até a data que vai ocorrer, pessoal Então fica até o final do vídeo que eu vou falar tudo pra vocês Depois de muitos humores, não sabíamos se as coisas eram reais ou não A Konami já tratou de ir lá Aí anunciaram o jogo de forma oficial E é claro, depois daqueles vazamentos da PSN Já sabíamos que o anúncio do jogo estava próximo E sim, pessoal, eles confirmaram a data E por isso que é importante você deixar o seu like aqui, velho E também se inscrever no canal Porque dia 9 de maio, que é quando saíram todas essas informações Inclusive o trailer oficial do jogo Eu vou estar soltando aqui no canal Provavelmente um vídeo falando dessas informações E um vídeo, quem sabe, analisando esse trailer Ou esse provável teaser trailer Então se inscreve no canal pra não perder E vamos lá começar Bom, pessoal, vamos lá Inclusive ontem, na verdade, saiu esse anúncio oficial De uma forma muito inusitada O Konami já tinha publicado antes Nas suas redes sociais Que era pra todos nós fãs de Pro Evolution Soccer Acompanhar o El Clássico Entre Barcelona e Real Madrid Que uma coisa surpreendente iria acontecer E isso já percebíamos no próprio Camp Nou Porque como vocês sabem O Barcelona é parceiro premium da Konami Então nas suas próprias placas de publicidade Eles anunciaram de forma oficial Que o PES 2019 teremos um full review Que é onde eles revelarão tudo sobre o jogo No dia 9 de maio Eu não entendo porque eles estão publicando Essas coisas tão prematuramente, né, velho O jogo ainda vai demorar pra sair Eles já estão publicando praticamente tudo Que precisamos saber, né, cara Então dia 9 de maio, pessoal Provavelmente como o ano se seguiu Os termos do ano passado Teremos algumas informações Nas descrições, né, pessoal E além disso também teremos um teaser trailer Onde é aquele trailer de um minuto Só pra você meio ficar um pouco hypado, né Um trailer de anúncio do jogo Pra vocês terem suas primeiras imagens do PES 2019, pessoal E estava claro, pessoal Que esse anúncio iria sair já há pouco tempo, né, pessoal Porque com o vazamento das informações Que foram no PES 2019 pela PSN Que inclusive já até trouxe um vídeo E tá aí no card E sim, aquelas imagens são oficiais Se tratam sim de PES 2019, pessoal Ou seja, ficou claro que o anúncio estava bem perto Porque, afinal, os arquivos do jogo Já estavam até upados no próprio servidor da PSN Então, dia 9, pessoal Teremos toda essa divulgação por parte da Konami De todas essas informações Que sim, pessoal Teremos certeza que serão oficiais Inclusive até o próprio teaser trailer Que dá pra nós termos uma primeira imagem do jogo E as primeiras novidades Que muito provavelmente eles já irão incluir Nesse teaser trailer Nessas cenas rápidas Basicamente deve seguir a mesma coisa Que foi nos últimos anos Apresentando o time do Barcelona Obviamente E praticamente isso se deve a chegada Da Copa do Mundo Que com a Copa do Mundo Que teremos aí em junho, né, pessoal Muito provavelmente esses anúncios Ocorrerão até mais cedo E uma coisa curiosa, pessoal É que num anúncio que eles publicaram No seu Twitter oficial Vemos um design um pouco diferente Que muito provavelmente Teremos isso de novidades No próprio menu do jogo Que seja muito reformulado Diferentemente do que foi No PS 2017 e no PS 2018 Que vemos menu totalmente genéricos Iguais Sem muitas alterações Nesse... Nesse pequeno videozinho De anúncio que eles postaram No seu Twitter oficial Vemos umas cores douradas e pretas Com uma fonte um pouco diferenciada Que sabe Seja as cores do próprio jogo, pessoal Porque vemos que no PS 2018 Foi verde e azul, né, mais ou menos No PS 2017 foi marrom Então quem sabe no PS 2019 Teremos cores douradas e pretas Cara, se for assim E vocês capricharem no menu Mano, já vai dar assim Uma primeira imagem Bem bonita do jogo E quem sabe sim O PS capricha um pouco Nesses menus e nesses designers Que deixam muito a desejar Todos os anos Bom, pessoal O vídeo de hoje só foi pra falar isso As primeiras informações Basicamente Porque tivemos o anúncio oficial Da Konami Então eu não poderia deixar De não trazer esse vídeo Pra alertar vocês Que dia 9 agora Depois de amanhã Inclusive teremos todas Essas informações vazadas Que vazadas, cara Teremos todas Essas informações divulgadas Pela Konami Informações oficiais Provavelmente Seja só o teaser trailer E algumas informações A mais A acrescentar, né, velho Porque todas aquelas Que saíram naquele vazamento Eram todas reais, aliás, né, velho Então muito possivelmente Também teremos ter duas Devemos ter duas edições Do jogo Uma Legend E outra normal Assim como eu já anunciei Pra vocês naquele vídeo Então não esqueça De deixar o seu like E se inscrever no canal Porque dia 9, sem falta Sairá um Provavelmente uma análise, né, velho Tentar fazer uma análise De tudo que vocês não perceberam Nesse teaser trailer Que sairá dia 9 Agora de maio Eu vou ficando por aqui, galera Até a próxima E... Falou! E... 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 Tchau.